Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de yoga e meditação. Antes de começar a meditação orientada, convido você a se inscrever no canal, clicando em inscrever-se ao lado direito ao nome do meu canal, logo abaixo, e acione o sininho para receber notificações e ficar por dentro de vídeos novos que eu publicar. Se você gostar do vídeo, clique no ícone do joinha. Assim, vou saber se você gosta do conteúdo que publico ou se preciso fazer alguma mudança. Comentários são muito bem-vindos. Gratidão Reserve esse tempo só para você. Observe sua respiração. O ar que entra, o ar que sai pelas narinas. E se for confortável para você, feche os olhos com delicadeza. A cada respiração, você relaxa mais e mais. Aprofunde a respiração. A respiração torna-se profunda e lenta. Relaxa-se profunda e você pode usufruir de bem-estar, harmonia e conforto. Relaxe. Continue com a atenção no ar que entra e no ar que sai pelas narinas. Relaxe. 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 Eu vou ler um texto de Shunmyo Masuno, monge zen budista tibetano, publicado no livro Zen, A Arte de Viver com Simplicidade. Tenha fé. Saiba se beneficiar da sabedoria de seus ancestrais. Encontre os pontos-chaves da vida nas histórias das pessoas mais velhas. Aqueles que têm o que é conhecido como fé ou chegam ao cerne de como viver, nunca desanimam. Isso está acima de qualquer dúvida. Mas como é possível obter fé? Aprendendo com os mentores ao seu redor. Há um grande número de capacidades que podem ser adquiridas observando os mais velhos, que são os melhores mentores em tudo. Quer se trate de histórias de seus sucessos ou de seus fracassos, pode ser muito benéfico ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Olhe ao redor. Provavelmente, existem muitos idosos em seu círculo de convivência. Cada um tem sua história de vida. E cada um tem sua experiência e seu conhecimento, que são exponencialmente maiores do que tudo que você já aprendeu até aqui. É um recurso maravilhoso e bem próximo de você. As histórias que os mais velhos têm a contar sobre tudo o que viram e vivenciaram são de um valor inestimável, ao contrário do conhecimento adquirido nos livros ou na escola. São um relato de experiências em primeira mão, vindas do coração e vividas na própria pele. Nessas histórias verídicas é possível encontrar os pontos-chave da vida. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de Yoga e Meditação. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de Yoga e Meditação. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de Yoga e Meditação. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de Yoga e Meditação.